Ontem, domingo, aconteceu em todo o município de Campo Morão a missa de Ramos e também a procissão em toda a nossa cidade. Nós estamos com o padre Isaías, que faz parte aqui da Igreja Nossa Senhora de Aparecida da Vila Urupês, que vai contar pra gente como foi as missas de ontem, a programação de ontem, como foi que aconteceu. Bem, padre, como a gente pode perceber, principalmente nas missas, e também as pessoas participam, as pessoas realmente gostam de vir participar das missas aqui da Nossa Senhora Aparecida. Foi um momento importantíssimo para toda a Igreja e nós aqui do Decanato de Campo Morão tivemos essa oportunidade, esse privilégio de vermos um número grande de pessoas participando das celebrações, de modo tão especial aqui no Santuário Nossa Senhora Aparecida. A participação às oito e meia da manhã foi grande e, ao mesmo tempo que nós tivemos o domingo de Ramos com a procissão, foi feita a leitura da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez que nós, com o domingo de Ramos, adentramos a Semana Santa. Então, para nós, toda essa semana é considerada a Semana Santa, recordando, fazendo memória da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, todo o sofrimento, toda a humilhação que Jesus passou, até culminarmos no ponto principal para nós, que é a ressurreição. Cristo morreu, morreu para nos salvar, derramando o Seu próprio sangue, mas não ficou, não ficou somente na morte, ressuscitou e nos trouxe vida. Para esta semana, padre, qual é a programação aqui da Igreja de Nossa Senhora Aparecida? Então, todas as igrejas do nosso decanato, assim como todas as igrejas do Brasil, vão estar tendo esses momentos fortes, fazendo memória, recordando justamente esse período dolorido de sofrimento de Jesus e até mesmo a ressurreição. No santuário, nós teremos a missa na quinta-feira, quinta-feira santa, missa do Lava Pés, instituição da Eucaristia, instituição do sacerdócio, às 20 horas. Então, toda a comunidade está convidada a participar. Na sexta-feira não é missa, é celebração, é o único dia no mundo inteiro que não existe missa. Por quê? Porque justamente Jesus está morto, nós consideramos como Jesus morto, então tem a Eucaristia somente no Saclário, mas nós não fazemos a celebração, o sacrifício. Então, nós teremos momento, às 14 horas, momentos de oração, embora passaremos a noite toda em andoeração, e às 15 horas nós teremos o Beijo à Cruz, conhecido como Beijo à Cruz, leitura da Paixão. E no sábado, nós temos às 20 horas aqui em nossa comunidade, a Vigília Pascal, que nós conhecemos como a Noite Santa, o Sábado Santo, em que é feita a benção do fogo, a benção da água, a água que vai ser utilizada durante o ano todo para o batismo das nossas crianças, dos nossos adultos. E no domingo, Padre, programação? No domingo, nós teremos a missa normal, às 7 e meia da manhã, às 9 horas da manhã, às 17 horas da tarde, e ao mesmo tempo, às 19 horas, nós teremos as quatro missas. Todos convidados, Padre? Todos estão convidados, vamos fazer uma Semana Santa. Paulo nos dizia, se com Cristo morremos, com Cristo ressuscitaremos. Então, vamos morrer com Cristo, sentirmos o que Cristo sentiu, não vamos sentir fisicamente, mas espiritualmente, e ressuscitarmos com Cristo, e assim nos tornarmos uma igreja viva cada vez mais. Além do convite do Senhor, claro, Padre, a gente não pode deixar de pedir para o Senhor, para os nossos telespectadores, para todos nós, a benção do Senhor. Então, vamos pedir a Deus a benção sobre cada um de nós, que esse Deus sempre possa estar abençoando as nossas famílias, abençoando as pessoas das quais nós convivemos, e também que Deus abençoe a todos que estão nos seus devidos trabalhos, para que cada vez mais possa produzir, e fazer com que a nossa sociedade cada vez mais seja mais justa. Vamos receber a benção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a cada um.